A proposta para regulamentar o mercado cripto é um dos motivos que tem deixado as empresas de fora confiantes no Brasil, embora esse mercado só vá ser regulado no ano que vem. Rodrigo Monteiro, diretor da AB Cripto, deu uma entrevista ao Coin Telegraph, onde ele falou um pouco sobre as projeções da associação em relação à regulamentação. E considerando que a AB Cripto está fazendo um lobby pesado no Congresso, eu acho interessante a gente saber o que ele tem a dizer. E aí pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é dela, da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixa o seu like, deixa um comentário e ajuda a gente a construir um canal melhor todos os dias, né? E agora, vamos ao vídeo. Meus amigos, em entrevista, o diretor da AB Cripto, Rodrigo Monteiro, avaliou o que está em jogo e o que o projeto prevê na regulamentação de criptomoedas no Brasil e o que ele pode representar aos diferentes atores do ecossistema cripto, desde os pequenos investidores até os grandes players do mercado nacional. Monteiro respondeu a questões polêmicas como os riscos de o Brasil eventualmente seguir o caminho tomado pela Índia, que legalizou as criptomoedas impondo 30% de alíquotas sobre qualquer transferência. E Monteiro acha pouco provável que isso aconteça aqui, mas isso não quer dizer que não vai aparecer um novo imposto, né? Mas para ele será algo competitivo. O executivo também comentou sobre as possíveis mudanças no texto final do PL, que colocam em lados opostos as exchanges de criptomoedas nacionais e estrangeiras. No caso, a desobrigação da segregação patrimonial, que representaria a separação das criptomoedas dos usuários dos criptoativos das exchanges. E da inscrição imediata no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, quando a lei entrar em vigor. Pontos esses considerados polêmicos, que foram inseridos no texto aprovado pelo Senado e depois retirados pelo relator, o deputado federal Expedito Neto. Rodrigo Monteiro frisou que não acredita na sobretaxação das criptos, porque o país já tem uma tributação elevada em patamar semelhante a dos Estados Unidos e dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Em relação ao CNPJ, o executivo disse que as exchanges interessadas em atuar no país, sabendo do projeto de regulamentação, já poderiam se antecipar. E acrescentou, entender que você vai atuar num país que para qualquer atividade econômica exige um cadastro local, uma sede local, um número de registro local, um responsável local, e achar que isso não vai acontecer no setor cripto no Brasil, me parece algo extremamente infundado. E aí se dizer que é o projeto de lei que está inovando e colocando uma obrigação nova, me parece um argumento pouco válido, porque para qualquer atividade no Brasil é exigido, o CNPJ explicou. Ele afirmou ainda que está otimista com a chegada de instituições bancárias ao mercado cripto, justificando que o mercado é amplo, que há espaço para todos os players, inclusive as instituições estatais. E bom pessoal, não vejo por que colocar um imposto específico de cripto, já que já tem um imposto sobre o ganho de capital. E o pior, diferente do mercado tradicional, prejuízos não são computados no cálculo do imposto. Em outras palavras, ninguém está nem aí se isso não faz sentido nenhum. A instrução normativa 1888 da Receita Federal, por exemplo, é a única obrigação acessória que existe no mercado financeiro brasileiro, ou seja, algo que você precisa fazer além da declaração do imposto de renda, então mesmo que seja pouco provável, não descartaria o pior. E aí E aí E aí